10 de março de 2020 Hoje eu recebi através do WhatsApp um vídeo enviado pelo amigo Maurício Rebelato E esse vídeo que vocês vão assistir no final, inclusive ele está sem a sonoplastia que eu coloquei Ele me trouxe lembranças aí de meio século atrás Residia com a família nas imediações ali da igreja Sagrado Coração do Maria Na avenida Getúlio Vargas, entre Anundes Machado e Alaminha Lins E na parte posterior da quadra, na avenida Iguaçu Na esquina com Alaminha Lins havia o posto Chaparral E ao lado uma casa onde era a sede do primeiro batalhão de policiamento da Polícia Militar do Estado do Paraná De motocicletas E nós andávamos de bicicleta ali naquela região, naquela quadra E eu passava ali e ficava admirando aquelas motos E desde aquela época comecei a gostar do motociclismo e pode saber que foram meus inspiradores Principalmente tem uma foto aí que vocês vão ver que tem 4 motocicletas Aquele da esquerda, eu não lembro o nome dele, se alguém lembrar por favor ponha nos comentários Ele andava com uma 550 Ford, 4, escapamento 4 em 1, sem miolo Mas, nós passávamos ali, ficávamos admirando aquelas motos E na época eu lembro bem que carinhosamente, não pejorativamente, mas carinhosamente Eles foram apelidados de frango Devido a similaridade do capacete deles, como a propaganda que um produtor de alimentos usava na época E vocês vão assistir a propaganda aí, vocês vão ver que realmente lembra a forma do capacete Usado na propaganda com o capacete que eles usavam na época Fica esse vídeo aí como uma homenagem aí a nosso batalhão de motos aí da nossa polícia militar do estado do Paraná E traz aí lembranças aí de mais de meio século aí do que aconteceu em Curitiba E garanto que muitos motociclistas hoje nem imaginavam, nem sabiam que isso aí aconteceu Um abraço Logo, logo, eu vou dar uma passadinha rapidinha aí na sua casa Pode esperar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL